Um comando no CSGO que tira a iluminação do jogo, pixeliza algumas texturas e aumenta o contraste individual de todas as ilustrações do jogo. Red, Red C4, janela, tem janela amarela cuidado, pode passar ele? Boa mano, nossa eu joguei muito esse round velho. Eu apliquei esse comando, fiz os testes de FPS, gravei e eu mais que dobrei meu FPS, foi de 300 e pouco para 700 e alguma coisa. Até agora não entendi esse teste, porém, várias pessoas que utilizaram esse comando relatam um ganho considerável de FPS, outras dizem que não mudou nada, vai de máquina para máquina. O importante é que você teste um DAVAC, tá ligado? Ele deixa o CSGO todo feio? Deixa, mas aumenta o desempenho e é tudo através de um comando, não é nem no console do CS. É um comando nas opções de inicialização, é um comando que pode ajudar muitos de vocês, juro, dá para jogar tudo. MM, GC, FPS, tudo, o que você quiser. Você pode jogar Major usando esse comando, que não é danado. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês, no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. 10skins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Guys, seguinte, 4 anos atrás, mais precisamente no dia 31 de janeiro de 2018, eu postei esse vídeo aqui, onde eu revelava para vocês esse comando. Comandinho que basicamente fazia isso daqui, tira todas as sombras do CSGO. Porém, rapaziada, esse comando só funciona se vocês tiverem um servidor privado, porque você precisa habilitar o SV Sheets. O SV Sheets precisa estar em 1. Ou seja, mesmo que esse comando aumentasse o seu FPS, é um comando inútil, porque você não consegue jogar MM, Gamers Club, nada. Não sei que você chame um amigo para uma sala de zoom, ative o Sheets e joga ele com ele, mesmo assim você quase risco dele usar no clipe. Comando de wallhack, aimbot ou algo do tipo, enfim. Comando inútil, na época eu fiz a título de curiosidade e no vídeo da época eu deixei bem claro isso. Enfim, 4 anos se passaram, mais de 4 anos, né? E eu descobri uma maneira de eu desabilitar todas as sombras do CSGO, diminuir algumas, na verdade muitas texturas, de maneira que eu possa utilizar esse comando em servidores oficiais da Valve, em qualquer lugar que eu queira, sem risco de vácuo. Tem que mexer em arquivo nenhum, tem que baixar programa nenhum, é muito simples, eu vou mostrar para vocês e depois eu vou mostrar o teste de FPS que eu fiz. Que eu tive esse ganho aí de, pô, mais de 400 FPS. Na real, tive a perca, né? Porque o primeiro eu fiz o teste com o comando e depois 100 e aí o primeiro teste deu 700 e alguma coisa, o segundo vocês já falei, né? Enfim, mas eu vou mostrar os testes sendo feitos para ninguém duvidar. Basicamente, para aplicar esse comando, você tem que, antes de abrir o CSGO, vir aqui na Steam, clicar em Counter Strike Global Offensive, Botão direito, vem aqui em Propriedades e você coloca esse comando aqui nas opções de inicialização. Ifem, no, N-O, S-R-G-B. Põe esse comandinho, só fechar, abrir o jogo e vocês verão a mágica que aconteceu. Estou aqui no CS, vocês estão vendo a carambit como ela já fica feia, mano. O jogo vai ficar feio, tá ligado? Eu vou mostrar aqui, eu vou abrir uma Mirage. Não adianta, mas se você tem um ganho de FPS considerável, vale a pena usar, principalmente para jogar Mirage. Inferno já é um pouco mais difícil, eu vou mostrar o porquê. Mas, enfim, ó, ó como fica o jogo, mano. É, fica ridículo, cara. Fica ridículo. Muito feio, filho! A Pandora, que é roxa, fica escura. A FAQ, então, não manda nem falar nada. Olha a Dragon Lore. Olha a Dragon Lore. Vou tirar a limitação aqui de FPS. Vocês irão notar que eu fico a 700, às vezes bate 800. É a média que fica ali. Eu limito em 300, porque senão a gravação trava, fica meio lagada. Mas, enfim, é isso, rapaziada. O CS de vocês fica dessa maneira. E eu acho que, em alguns casos, até ajuda. Porque onde, normalmente, era para ser um pouco mais escuro, não fica mais escuro. Então, ali no Palácio, por exemplo, está muito mais claro. Quando o inimigo aparece, é mais fácil de perceber. Isso vale para todos os locais do mapa, que, normalmente, né, são escuros. Aqui com esse comando, são todos claros. Então, olha como fica o caminho de rato. Olha como é fácil visualizar ali o Moscou, o L. Pode parecer estranho, mas, juro, em poucos rounds, jogando com esse comando, você já acostuma fazer o pulinho aqui, pegar a informação, mano. Juro, eu acho esse comando até um pouco roubado. Mas, tá aí, a Valve permite. Não é problema nenhum. Pode utilizar. Isso aqui não é bugs. Isso aqui não é abusar de bugs. Isso aqui é uma opção que a própria Steam te traz aí a possibilidade. E, mano, jogar Mirage é só vinho. Outros mapas já não ficam legais. A Inferno, por exemplo, eu não gosto. Porque, aqui no Bombe A, os objetos ficam todos muito escuros. Essas duas paredes ficam escuras. Então, o CT, o TR, enfim, o inimigo marota aqui, mano, fica difícil, sabe? O Bombe fica ridículo. Então, a Inferno, eu já não acho tão bacana, tão interessante utilizar esse comando. Sério, o Bombe B também não é legal. Aqui, nesse caso, prejudica. Porém, uma vantagem é que, mano, a água praticamente não te atrapalha em nada. Você consegue ver perfeitamente ali atrás. Obviamente que, sem o comando, você também consegue ver de boa, mas aqui você consegue ver mais. É bizarro. O mapa da Dust não chega a ser tão ruim quanto o mapa da Inferno. Mas também não é legal. Essa mancha escura aqui é bizarra, não faz muito sentido. Muito objeto preto também. Mano, a impressão que dá é que o mapa da Mirage foi feito pra esse comando. Sério, o mapa da Mirage é tranquilíssimo jogar. Inclusive, eu vou jogar, mas antes eu preciso fazer testes de FPS. Então, basicamente, eu entrarei aqui no FPS Pinchmark. Eu vou testar agora com esse comando. Depois eu vou fechar a Steam, tirar o comando e refazer o teste. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Mano, eu acho que aconteceu algum bug, alguma coisa no meu PC Esse teste pra mim não faz sentido Eu acredito sim Na real, eu tenho certeza que algum ganho de FPS teve Porque jogando eu percebi isso Eu senti o meu jogo mais liso Não acho que é muito ou 400 FPS Isso daí foi algum, sei lá, algum bug Mas teste você aí e diga nos comentários Qual foi o resultado que você teve? Ficou na mesma? Perdeu FPS? Ganhou FPS? E se ganhou, ganhou quanto? Então deixa o seu feedback aí embaixo, é importante Galera, eu tenho um sonho de bater um milhão de inscritos aqui no canal Então eu vou pedir por favor pra você se inscrever É só um clique pra quem tá vendo E pra mim esse clique faz toda a diferença Então se inscreva, me dê essa força Estamos com 751 inscritos Faltam 249 pra realização desse sonho aí Que mano, putz, é louco demais E vamos agora jogar um compzinho Tem ratos E meia, 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 meia E meia, 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 meia Peguei palácio Tem muito medo Ah, N50 na caverna Subi no, subi no, subi no, subi no, subi no, subi no Tem caverna ainda Tá querendo subir já não é morto aí também Na boca mки Eu comprei kit aí pessoal odzi no, subi 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 no Steve Spaz Ok, voce-me com agbas Fale o armazenamento Fale o armazenamento Fale o armazenamento Não é o mesmo? Hold on to the smoke! Throwing smoke! A perda aí Que? Eu desmocar o He- Desmocar o Jamelão He- 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 C4 A janela Tem janela amarela cuidado Pode passar ele? Pode Caraca Caraca Jango Nossa eu joguei muito esse round velho O que? Bombe Ah entrar junto aí mano Fogo, fogo, fogo O que? Ou Jango 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 Fogo Já viagem de... A 100% de papel Não deve que eu tô Tô em som Ué Cê tem Tô em som Tô em som Ué 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 Vou smocar a CT pra deitar você Fica beitado agora Ó, plantei pra caverna, hein Cabecinha Tira a cara Cabecinha Cabe a CT, tomou a G, separado Dois setenta, dois setenta Acendi Um menos oitenta, caixa de fogo Como que eu tô com a costa? Tô comando a caixa de fogo, roxo Boa Tinha mais um CT Tô pegando o CT Marca CT aí Não, pode ou não Bueno, bombeia meio aqui Uh Sun Sun Mensa Ok Fica O que é isso? Ct 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 Fueca Ct Ct C 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